Fala com a gente Na operação passada quase o cara pegou o... 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 O Jacin O Luiz Quase o cara pegou lá no pontilhão o Jacin Jacin e o Jac Lá na padaria? Não, lá no pontilhão mesmo Paramos no pontilhão o moleque brotou lá na frente E tacou bala Tava na laje né? É Pior que brotou um embaixo e um em cima Não tem aquele... É... O terraço lá atrás ali quando tu foi no pontilhão Na reta assim dá um terraço e coberto lá embaixo O moleque deu tiro dali Tá em Viquara mesmo já É Na sacanagem é Pegou lá no muro O que tava atrás de mim ele, aquele rapaz Caraca, tô falando algo pra tu fazer, é tempo que eu não dava tanto tiro que nenhum daquele dia O blindado... O blindado é pra empurrar e... 36 tiros Pô, pode mandar o blindado né? Pode, pode mandar Que a gente vai entrar lá, cortar o blindado já estoura ali Porque é tempo dos caras chegarem no... Apenas que não... Ele vai entrar por lá no caso? Ele vai entrar por aqui Pode entrar Juri, já tá... Já estamos já Tá na câmera, tá? Aí Mendes Oi Tá na câmera Tá O que é que a gente poderia fazer? E aí Mendes? Fui 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 O blindado, pelo que ele falou, vai entrar aqui Os quatro É, vou entrar aqui, subir à direita ali Isso, pra ir pra parte alta Fica bop, hein? Fica bop Valeu, Mestre Agora vai voltar, né, Mestre? Hum? Valeu, Mestre João Oi Capitão vai ser apanente É? Capitão vai ser apanente Os policiais, esse é mais um dia de operação Na favela do Rola De Santa Cruz Capitão, velho Ele tava pensando que ia pro papapá Ele vai ser apanente Valeu 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 Capitão aí, cara Vem se ele vai entrar com a gente Ele vai entrar com a gente Eles querem entrar com a gente Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá Corro porra Carro galeta gris Alma Galeta Se ele está com um arraão profundo, se ele não pega, ele me tira dele, me põe em trilha Vai, pode ir! Pode ir! Vamos que vamos Vai, pode ir! 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 Que isso! Meu pai! Vai, pode ir! Vai! Vamos lá! O que é isso aí? O que é isso aí? Sai de dentro do carro Sai daí menino, sai do lado de cá Sai todo mundo aí, vambora Sai daí porra Sai daí porra Sai logo rapaz, vai do canto do mundo aí Amigão, olha só No canto da parede, no meio da rua Ei, tá agora hein Espera, vai letar gente não hein Espera, espera Não, não é? Yeah, aí, olha só Aí, agora, vem, 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 vem Tá, vem, 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 vem Tá, vem, 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 vem Passei, passei, estou passando Estou passando Estou passando Estou passando Imagina Pois vamos, por quê? Não sai não Tu esta lá, Kiu? Nãoỉ Estou lá Deixa eu trocar um sonho Deita aí, Carvalho Torradinho, Carvalho Marcou? Tem ninguém na quadraria não Peraí não, vai ficar mais direito lá Aí eu vou no cachorro Eu vou no cachorro Pô, só eu vou ganhar lá Não, peraí, calma Tá de perto de cima Ok Vou ganhar praia a frente Fale, meu Vai foda 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 Tchau, tchau. 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 Abre o braço. Vem de braço a B. Abre o braço aí. Vem. Vem de braço a B. 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 É, acho que eu tô esperando. Esperar a fila andar. Vem de braço a B. Vem de braço a B. Vem aqui, rápido. Vem aqui. Vem aqui. Tem a camisa aí de velho de costa, velho de costa. Tem que trabalhar pra ficar. Tem que trabalhar pra ele trabalhar, vou chamar a camisa aqui. Tá, bora com o pai. Tá, bora atendermos. Tá, bora com as ruas? Tá, porra! Caralho. Weissцеam pra cá. O que é isso? 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 Esse aí eles dão um tiro E é ali na padaria, né? O que é isso? 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 Vamos! O que é isso? 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 O que é isso, cara? O que é isso? Caralho, esse pessoal ali, cara Aqui, olha Como é que fica? Esperando bala, olha Sai de dentro do carro Esperando bala, né? Sai daí, menino! Passa pro lado de cá, porra Sai daí, 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 porra Sai logo, rapá Vai no carro do muro ali Pica, mano Amigão Olha só Canto da parede, filho No meio da rua, porra Vai, 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 vai Não posso, que fui, mano Espera, vai muita gente não, hein Pode ir Vai Pode vir, pode vir, vem Pode vir, pode vir, vem Vem! Passei, passei Pega aí, Rui Tô passando Valeu Tô passando Opa Tô puedes vir Tô passando Tô passando Vem, então Vai, vai, vai Gi Vi Vamos lá. 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 Vamos lá.